É isso aí pessoal, dando continuidade, avaliação aqui, na minha opinião, de uma das mais bonitas filhas do joalheiro do RM, Juriti do Anaiti, égua jovem de marcha picada, de uma expressão racial acima da média, né? Muito bonita de frente, saída de pescoço, ligação pescoço-cabeça, orelha, tronco, uma das jovens éguas mais bonitas aqui do Aras da Anaiti, sem dúvida nenhuma, recém-domada, já apresentou marcha picada de imediato, um cômodo também muito satisfatório, realmente uma égua que nos agrada muito, pela sua beleza, pela sua dissociação e pela sua comodidade ao se montar, tá? Bons aprumos também, uma égua muito bonita, filha, como disse, do joalheiro do RM, na marca top, marca top que vai ao sangue do E-top, né? De onde vem também muito essa beleza, um dos cavalos mais bonitos da raça. Essa daí gente, é a Juriti do Anaiti, tá? Grande opção desse leilão, para quem gosta de marcha picada e uma égua bem completa, para você que gosta de unir marcha e morfologia. É isso aí gente, Juriti do Anaiti, grande opção desse leilão.